Comprei vários cursos de marketing digital e nunca tive bons resultados, só uma vendinha aqui e outra ali, ou melhor, nunca fiz a primeira venda. Essa fala é uma das que eu mais percebo aí no WhatsApp de pessoas que estão interessadas no treinamento de YouTube, arrancamento de vídeo no YouTube e o pulo do gato, meu treinamento. Comprei vários cursos de marketing digital e nunca tive resultado, eu era assim também, comecei assim com vários cursos de marketing digital e sem resultado, eu fiquei quase um ano trabalhando sem ter resultado. Mas de quem que era a culpa? É dos cursos que eu comprei? Não é, viu? Não é não, porque o que eu aprendi nesses cursos eu aplico hoje e tenho resultado. Então o que que acontece? É falta de aplicar, é falta de querer trabalhar de verdade, né? Outra coisa que eu mais recebo assim no WhatsApp, no seu curso você ensina a copiar vídeos de terceiros sem tomar bloqueios, stripes? Gente, pelo amor de Deus, para de querer copiar as coisas dos outros, para de querer fazer as coisas fáceis. Vocês precisam criar seus próprios conteúdos. O YouTube é uma plataforma que valoriza conteúdo original. Se você quer copiar vídeos de terceiros e subir de novo, você vai gastar o seu dia fazendo isso, isso aí é a estratégia que menos funciona, tá bom? Menos funciona. Existe sim a estratégia de copiar vídeos, existe a estratégia de usar vídeos que já estão no YouTube, mas assim, é que menos dá dinheiro, tá? O que dá dinheiro é criar conteúdo original. E tudo que você precisa para criar conteúdo original, a gente ensina lá no pulo do gato, beleza? Para de querer fazer as coisas fáceis, as coisas do jeito fácil, as coisas do jeito confortável, né? Baixa vídeo, sobe de novo, baixa vídeo, sobe de novo. Aí tem uns que mandam vídeo pra mim, aquelas meninas dançando funk com roupa curta lá, que bomba o vídeo. Você coloca o vídeo hoje e amanhã já tá com 8 mil, 10 mil, 20 mil visualizações. Cara, mas não vende nada, o que acontece? Não vende mesmo, gente, é público frio, é público congelado, isso aí não é gente comprador. É a mesma coisa da história do canal adulto, que eu já falei aqui, né? O pessoal faz as tumbineias pornográficas lá achando que vai vender pra caralho se o YouTube não derrubar as tumbineias. Não, claro que não. O marketing digital no YouTube consiste em ajudar as pessoas e impactar pessoas que têm algum problema, pra você ajudar a resolver. Não é atrair com clickbait, com apelação sexual, sei lá, apelação de outra forma, né? É, veja o que o Bolsonaro disse. Aí você vai clicar no vídeo, tem uma propaganda de alguma coisa no vídeo e não tem nada de Bolsonaro, ou se não tem, mas não tem nada a ver o que falou. Isso é clickbait. E o pessoal aí do começo, né, que eu falei aí que comprei vários cursos de marketing digital e nunca tive bons resultados. Eu já falei várias vezes aqui, é aquilo, se você fica na frente do computador o dia inteiro, tem que ver o que você tá fazendo lá. Isso realmente é algo produtivo, se você tá fazendo o que você aprendeu nos cursos que você comprou. Não vai adiantar mesmo você comprar vários cursos se você não fizer o que você aprender, inclusive o pulo do gato também não, beleza? Você precisa fazer o que você vai aprender. O que é o ranqueamento de vídeo no YouTube, pulo do gato? É um conjunto de estratégias pra trabalhar como afiliado no YouTube. Várias estratégias. Todas as estratégias que eu utilizo aqui no meu dia a dia são ensinadas lá. Mas aí as pessoas batem o olho lá e vai naquela mais fácil, né? Ah, eu vou baixar os vídeos aqui do produtor, eu vou subir de novo e vou ficar rico. Não, claro que não. Você tem que aprender a criar seus próprios conteúdos. Isso aí você aprende, tá bom? Eu tô falando muito aqui do treinamento de YouTube, né? Porque, por eu ser produtor dele, porque as pessoas me chamam no WhatsApp pra tirar dúvida, me perguntam essas coisas antes de comprar. E eu não engano ninguém não, eu falo a verdade. Se você quer... Aí o outro quer aquele negócio de monetização, né? Tem como monetizar canal de filmes que você vai ensinar lá? Tem como monetizar o canal de futebol? Gente, monetizar as coisas de terceiro não vai dar, gente. O YouTube tem um monte de regras. Ah, mas eu já vi um canal monetizar. Viu? Com certeza. O YouTube tem um monte de regras, tem um monte de sistemas automáticos, algoritmos automáticos, um monte de programador responsável pela verificação dessas coisas que alguma coisa vai passar mesmo, com certeza. Mas não quer dizer que vai dar certo com todo mundo, tá? Você pegar, sei lá, esses canais que você já viu monetizados, pegar, fazer igualzinho, o seu também vai monetizar e você também vai ganhar a mesma coisa que eles. Não é assim que funciona. A maioria das verificações dos canais, da análise, da monetização, são feitas por algoritmos, por programas de computador. Programas de computador é falho. Às vezes passa. Por isso que você vê algum canal aí que você nem... você vê que aparece anúncio no canal. Outro problema também é que existe o tipo de monetização compartilhada. Monetização compartilhada é aquela que a monetização... o algoritmo detectou que aquilo é de terceiros, né? Tem um conteúdo com direito autoral. Mas, pelas regras lá, ele pode ser com monetização compartilhada. Uma parte vai pra você, uma parte vai para o dono dos direitos autorais. Então, nem sempre os anúncios que você vê nos vídeos por aí são necessariamente monetização pro dono do canal, beleza? Outra coisa também é que a galera acha... Muita gente fala comigo, acha que eu vou ensinar a ganhar dinheiro só com AdSense, sei lá, que AdSense é a melhor coisa do mundo. O AdSense, pra mim, é renda extra. A melhor coisa do mundo é vendas. Ah, mas vendas eu não sei mexer com isso não. Vai aprender o recurso é pra isso, não é verdade? Eu não sei mexer com isso. O pessoal não quer nada difícil, isso aí não tem resultado mesmo. As coisas difíceis estão correndo. Algumas pessoas por aí. Se um dia você que tá assistindo e virar produtor, você vai ver que tudo isso que eu tô falando faz o maior sentido. As pessoas têm muita, muita, muita preguiça de trabalhar. E quer as coisas do jeito mais fácil. Ah, vou baixar o vídeo, vou subir de novo. Ah, eu vou... Sei lá, clique. Um monte de gambiarra, um monte de coisa. Não, para de gambiarra. Faz as coisas do jeito certo, faz as coisas acontecer, tá? Nem Black Hat, pra você ter ideia, é necessário pra você ganhar dinheiro no YouTube. Nem Black Hat. Black Hat é coisa extra. Você faz se você quiser, tá? Algumas estratégias você usa Black Hat, né? Não é pra usar em todas, não. Então fica a dica desse vídeo. Comprei muitos cursos de marketing digital e nunca tive resultado. Eu tenho certeza que a culpa é sua. Você não fez o que você aprendeu. Você não fez o que tinha que ser feito. Você tentou fazer as coisas do jeito mais fácil. E é por isso que você não teve resultado com os seus cursos de marketing digital. E se comprar o meu também não vai ter. Porque se não fizer as coisas, você precisa fazer. Eu vou te ensinar como fazer tudo. Mas você vai ter que sentar a bunda na cadeira e fazer as coisas do jeito que dá trabalho. As coisas do jeito que não é confortável, não é rapidinho, tá? Não tô aqui pra enganar ninguém. Eu tô aqui pra falar a verdade mesmo. O que eu ensino lá é verdade. É o que dá certo. É o que me gera renda. Mas eu trabalho pra caramba. Todo mundo sabe que eu trabalho pra caramba. E se você trabalhar pra caramba também, você vai merecer os resultados. E você vai ter resultados, tá bom? Não é fazer uma vez, duas vezes, não deu certo. Vamos pra próxima estratégia. Uma vez, duas vezes, não deu certo. Vamos pra próxima estratégia. Não, claro que não. É fazer com consistência. E analisando os detalhes. Se tá certo o que você tá fazendo. Não é achar que você viu a aula por cima. E beleza. Outra coisa também é o pessoal que, entre aspas, sabe tudo. Bate o olho no título da aula. Fala assim, ah, eu já sei isso. Ah, eu já sei isso. Ah, isso também eu já sei. Ah, eu já sei. Nem olha a aula. O grande segredo do marketing digital tá nos insights, tá? Aquele que o cara fala lá no 3 minuto ponto 45 da aula. Foi assim comigo. Eu passei a vender todos os dias depois de uma aula, de um curso que eu tava assistindo. O título da aula me ensinava alguma coisa que eu já sabia fazer, né? E no meio da aula ele falou uma coisinha que aquilo abriu minha mente absurdamente por todo o meu conhecimento que eu já tinha aprendido em cursos pra eu poder aplicar eles. E eu passei a aplicar e eu comecei a vender todos os dias e nunca mais parei. Então o segredo tá na... Ouvir o que o cara tá falando na aula, no curso aí que você tem, no meu curso. Pare de preconceito. Ver o título da aula eu já sei fazer isso. Eu todos os cursos que eu compro eu demoro pra assistir porque eu tenho pouco tempo. Mas eu assisto tudo. Eu assisto até a aula de como cadastrar na Hotmart pra você ter ideia. Será que eu sei cadastrar na Hotmart já? Acho que eu sei, né? Só que eu assisto pra mim conhecer a experiência do cara que tá dando curso. Qual que é a mentalidade dele. Eu assisto pra analisar os insights, né? Qual que é a pegada desse cara. Se ele é mais experiente que eu, se ele é menos, entendeu? Por isso que eu assisto tudo. Eu demoro pra assistir, mas eu assisto tudo. Beleza, pessoal? Fica a dica desse vídeo aí. Espero ter ajudado. Se inscreve no canal se você não for inscrito, Se quiser saber mais sobre o meu trabalho, os links estão na descrição. O meu curso gratuito, o pulo do gato, o método ANP e tudo mais aí. Beleza? Qualquer dúvida e segue no Instagram também lá. Arroba aí, veltonpro. Segue lá. Se tiver dúvida, me chama no direct ou então faz um comentário aí que a gente responde. Valeu, galera. Até a próxima.